Santos Dumont, Minas Gerais, dia 2 de janeiro de 2023, erosão na pista BR-040, o tráfego de veículo foi interditado das oito da manhã até as dez e vinte, sendo liberado nesse momento, no sentido juiz de fora, apenas. Trânsito em meia pista, polícia rodoviária no local, via 040 no local e trânsito sendo liberado no sentido juiz de fora. Pois bem, meus amigos, vamos às informações complementares sobre esse trecho da BR-040 que está parcialmente interditado por causa dessa erosão provocada pelas chuvas. Pois bem, as fortes chuvas que vem caindo e castigando Minas Gerais nas últimas semanas provocaram a erosão de parte da pista da BR-040 no quilômetro 745, no sentido Rio de Janeiro, em Santos Dumont, na zona da Mata. A Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais notificou a interdição parcial da via na madrugada dessa segunda-feira, 2 de janeiro, e a previsão é de agravamento dos danos no trecho. A concessionária que administra a rodovia informou que no trecho a circulação é feita no sistema pareciga, e com essa previsão de agravamento, equipes da Polícia Rodoviária Federal e concessionária sinalizam e monitoram o local. Então é isso aí, pessoal. Estou passando aqui para informar para vocês como estão as condições de trafegabilidade na 040. Os vídeos, como vocês notaram, foram feitos durante o dia, mas como há previsão de agravamento, ele serve para qualquer horário para todos vocês ficarem atentos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!